Olá, galera do TaboSem, sejam bem-vindos a esta primeira live sobre como desenvolver as matrizes do curso de deployment. Isso faz parte do percurso de capacitação do curso de deployment master training, o curso que acabamos de lançar na semana passada. Hoje falaremos através, apresentando vários exemplos, sobre como desenvolver basicamente os primeiros três passos da metodologia do curso de deployment. Então, vamos ver um pouco quais serão os tópicos que apresentaremos hoje. Nesta primeira exercitação, falaremos sobre como definir o perímetro WCM, como desenvolver as matrizes A e B. Depois, na segunda exercitação, falaremos de matrizes C. Oi, Jorge, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa live. Eu gostaria, antes de começar, pelo menos de me apresentar, de mostrar um pouco o que foi o meu percurso nesta jornada do WCM. Eu comecei a trabalhar na área de WCM em 2006, com o time central de WCM lá na Fiat, na Itália. Eu era responsável justamente do pilar curso de deployment. Aprendi muitos destes conceitos durante este período. E durante 2006, na minha primeira experiência com o WCM, eu tive a possibilidade de participar, inclusive, da publicação do livro sobre o WCM, justamente cuidando do desenvolvimento do capítulo dedicado ao curso de deployment. Em 2008, a minha carreira pegou um rumo que, para mim, na época, era até um pouco inesperado, porque em 2008 eu tive a oportunidade de trabalhar para implementar o programa WCM Lite nos fornecedores da Fiat. Eu comecei em 2008 com apenas três fornecedores. Depois, em 2011, quando a gente juntou além da área de manufatura, também a área de compras, começamos a escalar o nosso programa, envolvendo, em 2011, 20 fornecedores, até chegar em 2013 com 68 fornecedores e desenvolver mais de mil projetos de, basicamente, WCM, principalmente voltados para a melhoria de qualidade e disponibilidade dos equipamentos. Em 2014, decidi fundar a Cairab, então, são quase sete anos trabalhando na Cairab. Ao longo deste período, já nós desenvolvemos mais de 10 mil horas de consultoria e treinamento em vários estados do Brasil, Brasil, mas também na Argentina e no Uruguai. Hoje, estamos presentes nas redes com o nosso canal YouTube, importantíssimo. Recomendo a todos vocês, pelo menos, dar uma olhada neste canal, porque tem mais de 90 vídeos, 4 horas de conteúdo, todos dedicados ao WCM. Já temos, agora, este número é 1.600, mas, na verdade, somos 1.640 inscritos neste canal. Alguns temas interessantes que eu recomendo vocês olharam, tem uma playlist completamente dedicada ao curso deployment, uma playlist dedicada ao WCM, praticamente, tem um curso completo sobre o Pilar Segurança. Então, eu recomendo dar uma olhada lá no nosso canal YouTube para que tenha muita, muita informação mesmo. Outros marcos na minha carreira foi a participação, em 2017, de um curso dedicado à indústria 4.0 na Itália e, em 2018, a participação de um programa de capacitação que me levou até o Japão para estudar, por quatro semanas, as metodologias Lean, justamente no berço destas metodologias. Foi uma experiência realmente enriquecedora. E eu sempre aproveito a oportunidade para agradecer ao Sindipeças, que foi a organização que me ajudou para acessar esta bolsa de estudo no Japão. Por último, em 2020, a Cailab começou a entrar na área de desenvolvimento de aplicativos sempre orientados para a gestão da Lean Manufacturing e das metodologias de melhoria contínua. Lançamos um aplicativo para gestão das auditorias de passo, auditoria de 5S, qualquer tipo, na verdade, de auditoria dentro de qualquer programa de gestão. Se quiser, se tiver interesse, aqui tem alguns links, podem acessar o nosso site, lá tem artigos e informações sobre o nosso aplicativo. curso de deployment. Esta não era, vamos dizer, esta exercitação não tinha como foco aquilo de propor a teoria sobre o curso de deployment, até porque no curso de deployment master training tem bastante informações a respeito. Mas eu acho que é interessante falar um pouco sobre a metodologia do curso de deployment, pelo menos os primeiros, os primeiros três passos que serão tratados durante esse treinamento, pelo menos para nos alinear com relação aos conceitos metodológicos. Nós sabemos que, como todos os pilares do WCM, o curso de deployment tem sete passos de implementação. O primeiro é denominado de identificação dos custos, então no primeiro passo é necessário analisar quais são os custos sobre os quais o programa WCM vai atuar e construir aquele que é chamado de perímetro WCM. No segundo passo da metodologia, nós devemos identificar do ponto de vista qualitativo quais são as perdas e onde essas perdas estão localizadas dentro do nosso processo produtivo. Existe também uma metodologia, uma matriz chamada de matriz A quantitativa que nos permite analisar com maior detalhe este tipo de informações. O terceiro passo é voltado para a identificação da relação entre perdas causais e resultantes e veremos daqui a pouco o que são as perdas causais e as perdas resultantes. Depois temos a matriz C, no quarto passo, no qual as perdas identificadas são transformadas em custos. A matriz D, no passo 5, onde é criada a relação entre o pilar de curso de deployment e o pilar de desenvolvimento de pessoas, identificando quais são as competências necessárias para atacar as perdas. além de fazer uma primeira priorização dos projetos, vem, como penúltimo passo, o passo onde é feito o planejamento dos projetos de melhoria através daquela que é chamada de matriz E. Dentro da matriz E, é feito todo o planejamento dos projetos de melhoria em termos de qual perda será atacada, qual será o benefício econômico esperado, qual será o custo necessário para atacar uma determinada perda, o investimento entre aspas, qual será o prazo de implementação e os responsáveis. Por último, passo 7, o monitoramento dos resultados econômicos ao longo do tempo através da matriz F. Nesta exercitação prática, nós falaremos detalhadamente do passo 1, 2 e 3 da metodologia. Se vocês assistiram já os vídeos relacionados ao passo 1 da metodologia, vocês já viram este slide onde eu falo como como desenvolver o perímetro, como gerar o perímetro WCM a partir da distribuição dos custos, dos itens de custos de uma empresa. E vocês viram com certeza que tem alguns custos que estão dentro do perímetro WCM, que foi definido que devem estar dentro do perímetro WCM e alguns custos que em vez estão fora do WCM, fora do perímetro. Dentro do perímetro WCM, nós temos com certeza os custos relacionados ao trabalho, então custos com mão de obra direta, mão de obra indireta, mensalistas, transporte e benefícios. Temos outras despesas gerais, como despesas com meios auxiliares, refugio de materiais, material handling, ou seja, eventuais custos para logística interna, custos com materiais indiretos, materiais de manutenção e serviço. Depois temos os custos que estão fora do perímetro WCM, que são custos que, por convenção, não devem ser incluídos dentro do perímetro. Falamos de despesas extraordinárias, que são despesas que normalmente não eram previstas no budget. Hoje em dia, a maioria das empresas não tem mais este item de custo. Mas, inicialmente, quando eu, por exemplo, trabalhava na Fiat, existia este item de custo para incluir custos que não foram avaliados em fase de budget. Depois tem os custos com depreciação, que também não devem ser incluídos, custos com materiais diretos. Então, toda a parte de materiais que são comprados pela empresa, que fazem parte dos materiais diretos, não devem ser incluídos dentro do perímetro WCM. Temos os custos de logística externa, que na verdade são inicialmente excluídos, mas sucessivamente são incluídos através do custo de deployment logístico e os custos em garantia. Vale destacar o seguinte, algumas regras sobre a definição do perímetro devem ser necessariamente respeitadas. Falo, por exemplo, sobre não incluir dentro do perímetro WCM, por exemplo, o material direto ou a depreciação. Os motivos foram explicados dentro do treinamento, curso de deployment master training, mas basicamente é devido ao fato que são custos que não são atacados através das metodologias do work class manufacturing. O material direto, boa parte das reduções de custos são de responsabilidade da área de compras, as depreciações não podem ser atacadas uma vez que já foi feito o investimento para a compra de um equipamento. Então, uma vez que é feita essa compra, o custo com depreciação continua no balanço da nossa empresa, a menos que a gente não consiga vender um equipamento que não está sendo mais utilizado. Mas, em geral, isso é muito difícil acontecer. E, de qualquer forma, não é normalmente uma atividade desenvolvida a partir dos pilares do work class manufacturing. Mas, como disse, apesar de alguns itens que necessariamente não podem ser incluídos no período WCM, tem alguns itens sobre os quais eu recomendo normalmente aos meus clientes de fazer uma avaliação um pouco mais específica. Por exemplo, custos em garantia. Eu já tive a oportunidade de discutir com alguns clientes com os quais chegamos num consenso na conclusão que era interessante sim incluir esses custos em garantia porque tinha muitas oportunidades de reduzir esses custos, justamente trabalhando com o pilar controle de qualidade para eliminar defeitos de qualidade que estavam chegando no campo e afetando a experiência do cliente final. Então, o conceito importante que eu queria dizer é, a partir do custo total de transformação no qual estão embutidos vários itens de custos, a gente precisa definir um perímetro WCM que é uma porção deste custo total de transformação, uma porção menor, e uma porção que será objeto de todas as atividades para atacar as perdas feitas através da metodologia WCM. Então, dentro do perímetro WCM, nós conseguiremos identificar perdas. Tudo que está fora do perímetro WCM serão itens de custo que nós decidimos não atacar. Dando sequência, o segundo passo da metodologia é definir a matriz A. De novo, nos vídeos que nós vimos sobre, no curso de CUS Deployment, nós vimos que a matriz A é uma matriz bastante simples do ponto de vista teórico. A matriz A tem nas linhas todas as perdas que nós conseguimos identificar dentro dos nossos processos produtivos e tem uma subdivisão dos processos produtivos em subprocessos. Neste caso, o nosso processo foi dividido em quatro subprocessos de estamparia, solda, pintura e montagem. Dentro desta matriz, nós vamos identificar, através de um código de cor, as perdas altas, as perdas médias, as perdas baixas e, obviamente, terá alguns processos nos quais as perdas poderão até ser inexistentes. Então, a nossa matriz A se configura desta forma. No nosso caso, podemos ver que, por exemplo, nesta matriz, a perda por não valor agregado NVA é média na estamparia, na solda e na pintura e é uma perda, de um ponto de vista qualitativo, considerada alta na montagem. Esta é uma matriz, a matriz anterior era uma matriz didática. Esta, em vez, é uma matriz desenvolvida realmente em um processo produtivo. No processo produtivo, podemos ver aqui, nas nossas linhas, todas as 18 grandes perdas do curso de deployment, que também foram listadas dentro do curso. E também, os vídeos que descrevem todas as 18 grandes perdas do curso de deployment, estão lá naquela playlist sobre o curso de deployment no nosso canal YouTube. E aqui, nas colunas, podemos ver todos os processos que chegam até o nível de operação nesta matriz. Por que a gente faz a matriz A? Porque, através da matriz A, nós conseguimos identificar perdas, principalmente pouco significativas, que podem ser desconsideradas nas matrizes sucessivas, simplificando desta forma o desenvolvimento destas matrizes. E podemos identificar, em vez, as perdas altas e médias, que, em vez, precisam de um cuidado específico, e que, às vezes, podem até precisar de desenvolver uma coleta de dados específica justamente para levantar esta tipologia de perdas. Então, perdas vermelhas e amarelas, altas e médias, devem ser analisadas através de uma correta coleta de dados. As perdas vermelhas e, obviamente, aquelas inexistentes podem ser desconsideradas dentro das análises sucessivas. E a sucessiva análise é aquela feita através da matriz B, onde vamos identificar a relação entre perdas causais e perdas resultantes. Então, a perda causal, como nós falamos no nosso curso, é uma perda que pode gerar outras perdas no mesmo processo ou em outros processos até muito longe de onde a perda causal foi gerada. Por que é fundamental identificar a relação causal-resultante? Porque nós não podemos atacar a perda resultante de forma direta, mas precisamos atacar a perda causal para eliminar, consequentemente, todas as perdas resultantes. Então, nós devemos identificar as perdas causais e, através do ataque das perdas causais, eliminar todas as perdas resultantes. Para explicar um pouco o conceito de perda causal e perda resultante, eu montei este vídeo explicativo. Aqui podemos ver uma linha de montagem de baterias. Nesta linha de montagem de baterias, um pallet com 100 placas é levado até a ponta da linha e estas placas são consumidas para a montagem da nossa bateria. Não sei se vocês perceberam, em cada bateria cabem 10 placas. Agora, as 10 placas vermelhas que podemos ver neste vídeo são placas com defeito. Então, o nosso processo tem um problema que é o defeito de qualidade. O defeito de qualidade, que é a nossa perda causal, podemos ver neste vídeo que gera várias perdas resultantes. Vamos ver um pouco quais são estas perdas resultantes. Primeiramente, as placas rejeitadas, não sei se vocês repararam, chega um momento que devem ser levadas até a fundição. Então, significa que estas placas passaram por um processo de preparação de placas, passaram por um processo de montagem das placas nas baterias e, uma vez chegando no final do processo, depois de ter agregado todo este valor, ainda voltam para a fundição para ser fundidas novamente. Então, esta é uma primeira perda resultante. Com certeza, o defeito de qualidade gera refugio. Temos depois, isto pode ser, a entidade desta perda pode ser avaliada através de uma conta muito simples. Se a gente não tivesse defeitos de qualidade, para produzir 10 baterias, nós precisaríamos de 100 placas, 10 placas por cada bateria. Mas, em virtude do defeito de qualidade, que neste caso é um refugio de 10%, são 10 placas refugadas a cada pallet com 100 placas, nós precisamos de 110 placas para produzir 10 baterias. Por quê? Porque nós precisamos, na verdade, produzir 10 placas por bateria, mais 10 placas que serão refugadas. Isto gera, além da perda do refugio que nós vimos, gera também uma perda resultante em termos de transporte desnecessário. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse defeitos de qualidade, para produzir 100 baterias equivalentes a 1000 placas, eu precisaria apenas de 10 viagens de empilhadeira para levar as minhas placas aqui na ponta do processo. Mas, devido sempre àquele 10% de placas refugadas, para produzir as minhas 100 baterias eu preciso levar 1.100 placas. Isto significa 11 viagens de empilhadeira. Então, eu tenho uma viagem de empilhadeira aqui na ponta da minha linha, uma viagem de empilhadeira a mais, basicamente só para transportar peças que serão refugadas. basicamente, a cada 10 viagens, nós teremos uma viagem, a décima primeira, que será só para transportar basicamente peças de refugio. Além disso, nós temos um outro problema, que é o seguinte, nós temos uma viagem necessária para transportar todas estas peças refugadas para a fundição. Então, também esta viagem a mais é uma perda. Então, com base nisso, nós podemos dizer que, dentro de uma matriz B, nós podemos identificar uma perda causal, que é o defeito de qualidade, que acontece no ponto do processo onde as placas são produzidas. Então, uma preparação de placas que gera um refugio, que basicamente se traduz em jogar fora todo o valor agregado para fundir as placas, para preparar as placas e para montá-las. Então, o refugio é um refugio que acontece, que se concretiza através do desperdício de toda a mão de obra, a placa, toda a energia, todos os recursos gastos para fundir a placa, para preparar a placa e para montar a placa na linha de montagem que nós vimos. Além disso, existe mais uma perda resultante, que é a perda por transporte, que inclusive está na lista das 18 grandes perdas do CUS Deploma. Então, eu espero que este resumo, muito rápido, tenha ajudado para recolher um pouco as ideias e ter uma ideia mais clara sobre o que vamos tratar hoje. Hoje vamos falar de como desenvolver estas matrizes, basicamente para um case prático. Antes de começar, eu gostaria de falar para vocês, não tenha nenhum tipo de problema para fazer perguntas, utilize a chat. Existe um pouco de tempo de latência, de lead time entre a minha fala e o momento no qual vocês recebem as informações. Então, vai ter um pouco de dificuldade nesta troca. eu utilizei a modalidade com uma latência um pouco maior para privilegiar a qualidade da imagem. Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida, vocês podem perguntar e eu vou tentar esclarecer cada vez mais e cada vez melhor estes conceitos. O que vamos fazer, basicamente, a partir deste momento? Agora, vamos fazer um exercício prático para montar as matrizes do curso de deployment. Para fazer isso, nós utilizaremos uma simulação, que é esta simulação que vou mostrar agora para vocês. Esta é uma simulação que eu fiz em Excel e que agora vou lançar. Nesta simulação, nós podemos alterar alguns parâmetros, como, por exemplo, a taxa de quebra dentro dos processos, a taxa de defeitos gerado e até ativar ou desativar a área de retrabalho. Então, eu vou lançar agora a simulação e vou explicar para vocês um pouco como funciona esta simulação e como podemos interpretá-la. Neste momento... Neste momento, nós estamos rodando esta simulação, basicamente, sem perda nenhuma. Dentro deste processo, eu vou desaparecer aqui. Dentro deste processo, nós podemos ver que temos um processo de corte, o primeiro processo, que produz duas plaquinhas azuis a cada 12 segundos, que significa uma placa a cada 6 segundos. Temos um processo de gravação, que também tem um tempo de ciclo de 6 segundos. Temos um processo de teste, que basicamente é um processo de efeito teste do software que é gravado no posto de trabalho anterior. Sucessivamente, a placa azul é montada através de um processo de montagem que tem um tempo de ciclo de 10 segundos. Sucessivamente, a placa montada vai para um processo de embalagem. Em amarelo, podemos ver os estoques intermediários, que vão aumentando entre um processo e outro. Então, por exemplo, nós podemos ver que entre teste e montagem, está se acumulando um estoque de produtos de work in process, agora neste momento, de 46 peças. Em verde, em vez, podemos ver a quantidade de peças produzidas. Neste caso, 56. Rodando de novo esta simulação, desta vez colocando algumas pequenas perdas, por exemplo, 0,25% de perdas por defeitos de qualidade, nós podemos ver como este modelo vai se comportando. Nesta simulação, o processo produtivo está gerando, como vocês podem ver, entre teste e montagem, alguns produtos com defeitos. Esses produtos com defeitos ficam lá no estoque, no buffer intermediário. Por quê? Porque a área de retrabalho, neste momento, foi desativada. Então, podemos supor que não exista nesta nossa simulação. Então, estas peças, basicamente, ficam dentro do estoque. Mas, se a gente interrompe por um minuto esta simulação e ativa o nosso processo, o nosso processo de retrabalho, nós poderemos ver que toda vez que se gera, que são geradas algumas peças vermelhas, a nossa área de retrabalho começa a produzir, ou melhor, começa a trabalhar para consertar esses problemas. Desta forma, nós teremos, nesta simulação, uma primeira perda que podemos visualizar, que a perda, por defeito de qualidade, que gera um retrabalho dentro do nosso processo. É importante considerar o aspecto seguinte. Aqui, não temos a possibilidade de fazer um exercício completamente dinâmico. Então, é difícil perguntar para todas as pessoas que estão na escuta, fazer perguntas e interagir sobre qual seria a relação entre perdas causais e resultantes. Então, vou ter que explicar um pouco para vocês como funciona este processo. Na verdade, o problema, o defeito de qualidade dentro deste processo simulado acontece no processo de gravação. A gravação é onde o software é gravado. Então, lá pode acontecer uma gravação correta ou errada do software. O processo sucessivo, que é o teste, simplesmente detecta se ocorreu ou não uma falha, que na verdade foi originada na área de gravação. E, obviamente, existe uma área de retrabalho, como nós vimos, que tem a função de retrabalhar as peças produzidas, para depois alimentar o buffer, o estoque intermediário entre montagem e embalagem, de forma que a embalagem possa continuar produzindo as peças que serão entregues para o cliente final. Agora, uma vez entendida esta simulação, podemos começar a complicar, introduzir alguns complicadores nessa simulação, que é uma porcentagem de quebra entre os dois equipamentos de gravação e de teste. Vamos ver o que acontece com esta porcentagem bem significativa de 25% de taxa de quebra na gravação e no teste e 25% de taxa de defeitos na gravação. Rodando de novo a nossa simulação, nós podemos ver que a gravação e, alternativamente, também o teste podem quebrar e, durante esse tempo parado, o estoque intermediário entre gravação e teste, entre teste e montagem, pode chegar a um ponto, como por exemplo neste caso, no qual não existe estoque entre teste e montagem, consequentemente a montagem, por exemplo, chega a parar. Isso pode acontecer e se propagar até a fase de embalagem. Como vocês podem ver, a embalagem ficou parada alguns segundos e a diferença entre a cor verde escuro e verde claro é exatamente a quantidade de peças que foram perdidas, respeito ao caso ideal que nós vimos anteriormente. Então, nós podemos ver que, em virtude das quebras que acontecem na gravação, também no teste e, além disso, em virtude dos problemas e dos defeitos de qualidade que são gerados na gravação, a embalagem e a montagem, por um bom tempo, ficam desabastecidas de estoque intermediário e, consequentemente, a quantidade de peças produzidas no final do ciclo que nós estamos analisando será menor do esperado. O primeiro exercício que eu quero fazer junto com vocês é definir o perímetro WCM desta linha. nós podemos ver que neste pequeno processo temos cinco operadores na área de corte, gravação, teste, montagem e embalagem e um operador na área de retrabalho. Então, temos seis operadores diretos. Esta empilhadeira representa também um custo logístico. Pode ser apenas a mão de obra ou podemos embutir dentro deste item de custo mão de obra junto com o custo da empilhadeira. Isto depende um pouco da subdivisão que cada empresa tem sobre este tipo de custos. Mas nós temos um custo logístico. Temos, depois, o custo relacionado com a área de manutenção. Em virtude da grande quantidade de quebras, dentro do nosso processo, nós teremos dois operadores de manutenção, um dedicado para a gravação, um dedicado para o teste e, junto com isso, nós teremos toda uma série de custos atrelados com a manutenção. Por exemplo, gastos com a compra de materiais indiretos de manutenção. E, por último, nós temos esses dois operadores de óculos vermelhos que são operadores indiretos, analistas. Na verdade, são pessoas que, dentro desta simulação, normalmente, quando eu faço esse exercício ao vivo, eu utilizo alguns participantes justamente para que eles tenham este papel de inspectores do processo. Então, essas duas pessoas são inspectores do processo, pessoas que apontam, basicamente, as perdas que acontecem na montagem e na embalagem. Então, vamos ver um pouco neste primeiro exercício como desenvolver, como nós podemos desenvolver o perímetro WCM. O perímetro WCM deste nosso processo simulado será constituído, vamos dizer, a partir de uma análise de todos os custos atrelados com este processo. Então, o percurso que a gente vai fazer agora é, primeiro, definir o custo total deste processo e, depois, selecionar aqueles que serão os itens que entram dentro do nosso perímetro. Nós temos, nesta planilha, podemos ver seis operadores diretos na nossa simulação com um custo de 20 centavos de reais por segundo, que trabalham em um turno de 650 segundos, ou um valor total de 78 mil centavos ou 78 mil reais, dependendo de como a gente queira interpretar. Temos, depois, um custo com mão de obra indireta de manutenção. Dois operadores de manutenção com um custo de 40 reais por segundo, ou por hora, por 650, que é a noção de um tempo, que dá um custo de 52 mil reais. Temos um operador de logística, representado por aquela empilhadeira que nos vimos na nossa simulação, com um custo de 25 reais por hora por 650 horas, que dá 16 mil e 250 reais. Por último, temos dois operadores, aqueles dois operadores de óculos vermelhos, a um custo, de novo, de 25 reais por hora, 650 horas, 32 mil e 500 reais. Temos outros custos que não é fácil visualizar dentro dessa simulação, mas que existem, com certeza, dentro do nosso processo produtivo, que são custos com energia. Nós temos seis postos de trabalho, cada um com um operador direto, que devem ser iluminados, e temos duas máquinas, uma máquina de teste e uma máquina de gravação, que precisam de energia para a movimentação e para o correto funcionamento. Então, nós temos um consumo de iluminação de um kilowatt para iluminar seis postações, seis postos de trabalho, e um consumo de um kilowatt para alimentar duas máquinas. Isso gera, multiplicando, um kilowatt vezes seis, mais um kilowatt vezes dois, oito kilowatt de potência instalada. Com uma taxa de energia de quatro reais por kilowatt por segundo, ou horas, dependendo da unidade de tempo que a gente queira utilizar, multiplicado pelo tempo para o qual rodou a nossa simulação, a nossa simulação dá um valor de vinte mil e oitocentos. Temos, depois, um custo total de material de manutenção que foi estabelecido em quinze mil reais. Alguém poderia me perguntar por quê? De onde vem este quinze mil reais? Neste caso, nesta simulação, este foi simplesmente um valor que eu coloquei com base um pouco na minha experiência, com base naquilo que eu orateio entre aquilo que normalmente são os custos e as despesas com materiais de manutenção, comparado com outros itens de custo. Então, normalmente este custo gasto com material de manutenção é um custo conhecido pelas empresas, pelo menos o valor total. e depois o grande desafio é subdividir este custo para todos os centros de custos referente a cada equipamento, ou seja, saber qual foi o gasto para cada equipamento que quebrou e quais foram os componentes que foram comprados para consertar cada quebra em cada equipamento. Enfim, tudo isso dá um custo total de duzentos e quatorze mil quinhentos e cinquenta, que está listado nesta primeira coluna do custo total. Agora o exercício é estabelecer quais destes itens entrarão dentro do perímetro WCM e o que deve ficar por fora. Com base no que nós vimos no material de treinamento do curso WCM curso de plano master training, nós sabemos que o material direto, que são estes trezentos mil reais, que inclusive foram colocados dentro do custo total, não entram no perímetro WCM, mas estes setenta e oito mil reais com custo de mão de obra direta devem entrar sim. Então, nós vamos acrescentar este custo ao perímetro WCM. A mão de obra indireta de manutenção também é um item que precisa incluir dentro do nosso perímetro. Então, desta forma, vamos incluir isto também. Também os custos de logística interna, de movimentação interna, devem ser incluídos. Com certeza, vamos incluir os custos com energia e vamos incluir, por último, os custos com material de manutenção. Nesta nossa simulação, eu, na verdade, esta normalmente é uma decisão tomada em equipe, mas decidimos, eu decidi de não incluir dentro do meu perímetro WCM o custo com aqueles dois operadores para fazer a medição das perdas dentro do meu processo. Por que eu tomei esta decisão? Porque eu quero manter um controle muito rígido, muito rigoroso sobre as perdas. Então, não é um tipo de custo que eu quero atacar ou sobre o qual eu quero atuar. Isto é uma escolha, mas pode ser uma escolha da empresa. A maioria das empresas, normalmente, incluem dentro do próprio perímetro WCM a mão de obra indireta. Mas, no nosso caso, na nossa simulação, pode ser tomada uma escolha que é aquela de não incluir este custo. Isto será, justamente, o que nós faremos. Nós não damos, de forma alguma, analisar perdas dentro deste perímetro de mão de obra indireta que nós utilizamos para medir as perdas na montagem e na embalagem final. Isto significa que qualquer tipo de perda dentro daquele item de custo não será enxergada pelas nossas matrizes e não será atacada pelo WCM. Isto em virtude de uma escolha que nós fizemos. Ok? Se tiver dúvida, se tiver pergunta, novamente, não tenha problemas, vocês podem perguntar à vontade. Ok? Agora, com base nisso, como a gente vai montar a nossa matriz A, que é o nosso segundo exercício? A primeira coisa, nós precisamos definir, identificar as perdas que ocorrem dentro do processo. Como disse, normalmente, dentro de exercícios que eu faço presencialmente, eu envolvo, tento envolver as pessoas na identificação das perdas. Neste caso, lógico, qualquer tipo de opinião é bem-vinda, vocês podem escrever. Mas, para agilizar um pouco esta live, eu vou falar quais são as perdas que nós devemos considerar dentro deste processo. Para fazer isso, acho até interessante voltar a dar uma olhada na nossa simulação, ver a nossa simulação rodando e rodar de novo o nosso processo. Então, dentro deste processo produtivo, nós podemos identificar, com certeza, duas perdas fundamentais, que são a quebra na gravação e no teste. Outra perda que nós podemos identificar claramente é o defeito de qualidade. O defeito de qualidade que, como eu já destaquei anteriormente, acontece no processo de gravação. É na gravação que é feita a gravação do software e é naquele ponto, naquele processo, que o defeito de qualidade é gerado. Mas, este defeito de qualidade de uma gravação errada do software gera uma perda resultante, que é o retrabalho. Então, o posto de retrabalho, onde o nosso operador demora 20 segundos para retrabalhar a minha peça, é basicamente uma perda que é o resultado desse defeito de qualidade. Se eu não tivesse defeito de qualidade neste processo ou outros processos, eu não teria necessidade de uma célula de retrabalho. Então, nós temos defeito de qualidade que gera o retrabalho, nós temos quebras que geram uma perda por inatividade. Para ver esta perda por inatividade, a gente vai utilizar um pouco esta linha do tempo e vamos ver um pouco o que acontece. Aqui, no segundo, 163, podemos ver já uma primeira perda por inatividade. Observem, eu estou voltando atrás na minha linha do tempo. A operação de montagem está trabalhando, está produzindo, mas, em virtude de uma quebra que zera o estoque entre o teste e a montagem, a minha montagem começa a parar e continua parada. Por quê? Porque a gravação gerou defeitos de qualidade que não alimentaram de novo o estoque entre o teste e a montagem. Em virtude destas quebras repetidas, a montagem fica muito tempo inativa. E isso acontece depois também na embalagem. Como vocês podem ver, em virtude da embalagem consumir todo o estoque entre a montagem e a embalagem, chega um momento que fica parada e começa a perder produtividade. Então, as nossas quebras e também o retrabalho geram defeitos, desculpa, geram inatividade no posto de montagem e na embalagem. Então, podemos dizer que uma perda causal é a quebra, que acontece na gravação e no teste, que gera uma perda resultante na montagem e na embalagem. Tem um outro tipo de perda que talvez pode passar despercebido, que é a perda por desbalanceamento. O nosso processo, na verdade, é um processo muito desbalanceado. Para nós enxergar isso com maior clareza, vamos zerar todas as perdas e vamos observar de novo uma coisa que nós já deveríamos ter observado anteriormente. Nós podemos ver que corte, gravação e teste tem um tempo de ciclo de 6 segundos, ou seja, são bem balanceadas uma com a outra. Mas, já comparando teste e montagem, nós podemos ver que o tempo de ciclo é muito diferente entre um e outro. Isso significa que o teste é muito mais rápido do que a montagem. E isso se concretiza de qual forma? Através de um aumento considerável do estoque entre teste e montagem. Então, toda vez que dentro de um fluxo de tipo empurrado, como este, nós percebemos um aumento de estoque, como neste caso, podemos dizer que temos um processo, além de ser um processo empurrado, um processo desbalanceado. Porque a montagem não consegue consumir tudo o que está sendo produzido pelo teste. Na verdade, o desbalanceamento, um pequeno desbalanceamento, existe também entre montagem e embalagem. Vocês podem ver que, aos poucos, o estoque que, inicialmente, entre montagem e embalagem, de apenas uma peça, nós podemos ver, voltando aqui na nossa linha no tempo, é apenas uma peça. No final do processo, vai para seis peças. Então, também entre montagem e embalagem, existe um pequeno desbalanceamento. Mas, quando nós voltamos numa situação com graves perdas dentro dos nossos equipamentos, nós podemos ver que o desbalanceamento acaba, continua existindo, mas passa de um processo para outro. Ou seja, o que acontece? Nesta nova realidade, o verdadeiro gargalo do processo não é mais a montagem, deixa de ser a montagem. O verdadeiro gargalo, o gargalo real do processo, se torna, depois veremos, o teste ou a gravação. Mas, em virtude da grande quantidade de perdas, esses dois processos se tornam gargalo e, tornando-se gargalo, nós podemos ver que o grande desbalanceamento acontece entre corte e gravação. Ou seja, é o corte que começa a ser muito desbalanceado e a gerar uma grande quantidade de estoque entre corte e gravação. E também, entre gravação e teste, nós podemos ver que o estoque está aumentando. Então, além de defeitos de qualidade, além de retrabalho, além de quebras e além da inatividade que acontece na montagem e na embalagem, exatamente como está acontecendo neste momento, onde a montagem parou, nós temos uma perda por desbalanceamento. Então, como nós podemos visualizar isso dentro da nossa matriz A? Vamos ver um pouco. Então, dentro da nossa matriz A, nós teremos uma matriz como esta, onde teremos as cinco perdas que nós identificamos, defeitos de qualidade, retrabalho, quebras, desbalanceamento e inatividade dos operadores. Os defeitos de qualidade acontecem onde? Acontecem na gravação. Aqui, nós podemos ter... Eu acho que... Aqui, nós podemos dizer que normalmente existe uma necessidade de chegar a um consenso na equipe sobre o fato de avaliar uma determinada perda como alta, média ou baixa. Eu acredito que ninguém entre nós terá dúvida sobre o fato que a perda por defeito de qualidade, que acontece, como nós falamos na gravação, no mínimo é amarela, mas na minha pessoal forma de ver, e também na forma de ver de muitas pessoas que já fizeram este tipo de exercício, normalmente é considerado uma perda de tipo elevado. Mesma coisa para a perda por retrabalho. A perda por retrabalho que acontece justamente no posto de retrabalho é uma perda elevada. Nós devemos considerar que nós temos um operador dedicado full time ao retrabalho. Nesta nossa simulação, nós consideraremos que, na verdade, o operador é dedicado um tempo parcial para retrabalhar os defeitos de qualidade da nossa celular de trabalho, e ao tempo que ele fica ocioso, na verdade, poderemos pensar que ele está utilizando este tempo para retrabalhar os defeitos de outras linhas, até porque não faria sentido nenhum uma empresa colocar um operador em uma área de retrabalho e deixar o operador tão ocioso. Mas, de qualquer forma, nós podemos perceber, nos percebemos dentro dessa simulação, o quanto grave é o problema de defeitos de qualidade, que inclusive, em determinados momentos, gera inatividade. Pode gerar inatividade dos operadores. Temos depois as quebras. As quebras, sem dúvida nenhuma, são perdas extremamente significativas dentro desta nossa simulação. Então, serão identificadas com um valor elevado. Teremos, depois, a perda por desbalanceamento. O desbalanceamento, como nós vimos, dependendo do momento no qual a gente observa o processo, ou melhor, dependendo da quantidade de perdas que nós temos no processo, muda. Se nós fizéssemos uma análise da quantidade de desbalanceamento dentro de um processo ideal, sem perdas por quebra, sem defeitos de qualidade, provavelmente, o nosso processo gargalo seria a embalagem final. Aliás, com certeza, seria a embalagem final. E, consequentemente, nós teremos um cálculo sobre desbalanceamento similar com... Deixa eu ver se eu tenho aqui o desbalanceamento... Eu acho que está em uma outra planeta. Nós teremos um desbalanceamento parecido com isto. Um diagrama de balanceamento parecido com isto. Então, o desbalanceamento seria baixo na embalagem, porque, basicamente, a embalagem é o nosso gargalo e estabelece o tempo de tacto. Teremos um desbalanceamento pequeno na montagem final e uma grande quantidade, um desbalanceamento muito elevado, uma ociosidade por desbalanceamento muito elevada, nas operações de corte, gravação e teste. Mas, como falei, em virtude do fato que o nosso processo é um processo com uma grande quantidade de perdas, acaba que o gargalo real do processo muda da embalagem final para gravação ou teste. Isso nós veremos na próxima exercitação. E, consequentemente, também o desbalanceamento muda. E nós vimos que isto se torna claro e evidente a partir da análise do estoque, que aumenta entre corte e gravação e entre gravação e teste. Então, afinal, esta perda por desbalanceamento pode ser considerada muito alta no corte, o que se gera, como nós vimos, voltando de novo na nossa simulação, como nós podemos ver aqui. O desbalanceamento é muito alto, significativo entre corte e gravação, acumulando uma grande quantidade de estoque, um pouco menor, mas ainda significativo entre gravação e teste. porque, como nós falamos, inicialmente a quantidade de peças no estoque era 12, para chegar depois a um valor de, desculpa, era 4, para depois aumentar gradativamente até um valor que chegou em um determinado momento, até, se lembra, 12 peças entre um processo e outro. Acredito que estou aqui. Então, existe este desbalanceamento. E, dentro da nossa matriz, identificaremos estas duas perdas com uma perda elevada por desbalanceamento no corte e uma perda média na gravação. Por último, nós temos duas perdas que podemos considerar na minha forma de ver, na forma de ver das pessoas que participaram já deste exercício de nível intermediário. Teremos uma perda por inatividade na montagem e na embalagem. Lembrando que a inatividade é a perda devido ao fato que, por causa das quebras na corte e gravação, por causa dos defeitos de qualidade que acabam gerando peças defeituosas dentro do estoque entre teste e montagem, nós temos, em alguns momentos, a montagem e a embalagem parados porque não recebem, não conseguem consumir peças porque não tem peças no estoque intermediário. Bom, este exercício sobre a matriz A esclareceu para nós que, dentro deste processo, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito perdas, das quais a perda por defeito de qualidade é causal, o retrabalho é resultante, as quebras são perdas causais, o desbalanceamento é também uma perda causal, e a inatividade, como nós esclarecemos, é uma perda resultante, é o resultado das perdas que, por quebra e por defeito de qualidade. Agora, estas, um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, estas oito perdas, como se relacionam dentro da nossa matriz B? Vamos começar a dizer o seguinte, eu gosto da matriz B, apesar da matriz B ter nas colunas apenas as perdas resultantes, gosto de ter colunas de apoio também para as perdas causais. Esta é uma forma que eu utilizo para simplificar um pouco a minha vida quando vou calcular depois a matriz C. Vou explicar o porquê eu utilizo estas duas colunas de apoio que eu coloquei em vermelho. Mas, por enquanto, vamos focar sobre a metodologia, assim como explicada no material original do WC. A nossa quebra, nós temos duas quebras, uma quebra na gravação e uma quebra no teste. Vamos analisar primeiro a quebra na gravação. A quebra na gravação é uma quebra que acontece, como disse, na gravação e pode gerar inatividade no teste, pode gerar inatividade na montagem, pode gerar inatividade na embalagem. Agora, se você presta atenção, e vocês poderão revisar um pouco assistindo de novo este vídeo, se vocês presta atenção no vídeo anterior, com a simulação rodando, em momento algum a embalagem, a montagem ou até o teste pararam por causa das quebras que ocorreram na gravação. Ou seja, em momento algum ocorreu uma quebra na gravação que gerou efetivamente uma inatividade. Se vocês lembram, inclusive, o estoque entre gravação e teste foi aumentando ao longo do tempo. Então, na verdade, praticamente a gente não observou nenhum tipo de parada no teste, na montagem e na embalagem final, devido a quebra na gravação. Então, por este motivo, nós vamos basicamente apagar este X, porque, na verdade, a gente não observou nenhum destas tipologias de perda. A única coisa que a gente pode observar é que, no nosso processo de gravação, ocorreu sim uma parada. Então, eu vou apontar esta quebra na gravação com este X, cruzando entre o processo de gravação nas linhas e nas colunas. Este X é simplesmente, para mim, uma forma para eu lembrar que vou precisar, depois, na matriz C, efetivamente calcular qual foi o custo desta parada na gravação. Porque a parada na gravação teve um custo. Teve um operador que ficou parado esperando a máquina ser consertada. Teve um custo relacionado com o mantenedor que precisou consertar o equipamento. E energia para alimentar a máquina que estava em stand-by, parada, mas consumindo ainda parte da energia da iluminação. E várias outras perdas que depois veremos nos próximos exercícios. Agora, se a gente analisar, em vez, a perda por quebra no teste, aí sim, a perda por quebra no teste, efetivamente, podemos realmente dizer que gerou paradas na montagem e na embalagem final. Como podemos ver, como foi apontado nesta matriz. Então, a minha quebra no teste, além de gerar um custo da perda que deverá ser calculada no mesmo equipamento de teste, gera uma perda por inatividade que nós vimos, que nós podemos perceber, que nós poderemos até sucessivamente calcular. Teremos uma perda por inatividade na montagem e na embalagem. Falando em vez de defeitos de qualidade, os defeitos de qualidade que acontecem na gravação geram, pelo menos, três perdas resultantes. Com certeza, uma perda resultante no posto de trabalho, ou seja, aquele operador retrabalhando. E, como podemos de novo ver aqui, nós temos, além da perda por retrabalho no posto de trabalho, duas perdas que nós poderemos ver, poderemos, vamos dizer, mensurar por inatividade na montagem e na embalagem. Ou seja, em alguns momentos, nós poderemos ver, durante o estudo, no próximo exercício, na semana que vem, nós poderemos ver que a montagem e a embalagem, em algum momento, pararam, não por causa da quebra, mas de forma imediata, porque a peça no estoque era uma peça de refugio, uma peça com defeito de qualidade. Então, esta foi a causa que originou a parada naquele exato momento. Então, nós podemos apontar este tipo de relação causal resultante. Então, neste nosso exercício, nós vimos que nós devemos apontar na matriz B, ou melhor, era recomendado apontar na matriz B, apenas as perdas que, efetivamente, nós conseguimos observar dentro do nosso processo. As últimas duas perdas que nós precisamos avaliar são as perdas por desbalanceamento, que acontece, como nós vimos dentro desta matriz, na... Opa, eu coloquei aqui errado, na verdade, coloquei na montagem e na embalagem, na verdade, não são aqui as perdas. São no corte... Ah, não, desculpa. Foi o que? Errei. O desbalanceamento acontece no corte e na gravação, e nós vamos apontar estas duas perdas, justamente, no corte e na gravação. Então, as minhas duas perdas no corte e na gravação deverão ser calculadas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, vou levantar um pouco. Então, as minhas duas perdas por desbalanceamento no corte e na gravação deverão ser calculadas através de fórmulas específicas que nós analisaremos na próxima exercitação. Com isso, nós concluímos a primeira exercitação ao vivo sobre como desenvolver as matrizes do CUS Deployment. Eu gostaria de saber se tem dúvidas, se tem alguma pergunta sobre isso. Eu acredito que, normalmente, depois desse exercício mais prático, fica um pouco mais claro como relacionar as perdas causais, as perdas resultantes e como desenvolver as matrizes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desta exercitação. Se não tem nenhuma pergunta, eu acredito que nós podemos concluir esta nossa sessão. Eu desejo para vocês uma boa noite e, como eu falo sempre, tchau e bom da Bruxema a todos! Tchau! 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 Tchau!